Olha só pessoal do 8º BPM, 8º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão A abordagem feita ali naquela região ali da Forquilha Encontrado com os dois aí, no caso o Carlos Augusto E também com o Wilson Pereira, um revólver calibre 32 Com duas munições intactas Os dois estavam em uma moto e tentaram fugir No momento em que eles tentaram a fuga, houve a perseguição Inclusive a moto sofreu algumas avarias e eles também Sofreram algumas escoriações no momento da perseguição em que eles caíram No momento em que estavam sendo perseguidos aqui por policiais do 8º BPM O Carlos Augusto Araújo, que era quem estava com a arma Estava com o revólver calibre 32 E a suspeita da polícia que eles estivessem se preparando para fazer assalto Um assalto muito comum, esse tipo de ocorrência Principalmente dos elementos numa moto E que tem resultado em inúmeros assaltos aqui na cidade E até em latrocínios, que é o roubo seguido de morte O delegado aí, o pessoal da polícia civil O pessoal da polícia civil vai fazer uma triagem também Para ver se eles não possuem passagem, se não estão devendo Também um outro procedimento E é lógico que isso vai ser checado depois pelo delegado da polícia civil Quer dizer alguma coisa? Não tem nada a ver com isso aí, não Não estava com você, não? Não estava, não Não tinha nada contigo, não Não tinha Ele está dizendo que não estava a arma com ele Quer dizer alguma coisa? Olha só, ele também não quer falar Ele está dizendo que a arma não estava com ele lá E aí os policiais que fizeram a abordagem deles ali no retorno da forquilha É mais um caso de porte ilegal de arma Muito embora essa questão do porte ilegal de arma Esteja sendo discutida aí no Congresso Nacional Através da lei do desarmamento Que acabou beneficiando muito mais a criminalidade E é por isso que hoje há uma discussão muito grande no país Até porque mesmo esses indivíduos que vivem à margem da lei Esses indivíduos que vivem na criminalidade Eles têm uma facilidade muito grande para conseguir esse tipo de armamento Também praticarem, acabam sendo presos por porte ilegal de arma E saem da mesma facilidade com que eles entraram na cadeia Eles acabam saindo também com a mesma facilidade